Olá galera, beleza? O vídeo ficou muito top, eu peço que vocês assistam até o final aí, deixem seu like, ativem o sininho, compartilhem para os seus amigos e familiares, que é muito importante, beleza? Ajuda muito o canal. Então não se esquece de compartilhar aí para os seus amigos e familiares. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês seguirem dois Instagrams. O primeiro é o do canal, PSCross, a gente criou o Instagram, beleza? Se vocês querem estar por dentro aí, com stories e tudo, postagem, a gente posta lá no Instagram primeiro, antes de vir para o canal. Então, passa lá no Instagram, segue aqui, eu vou estar deixando aqui na tela aqui, beleza? E também eu quero indicar um Instagram top para você aí que está na quarentena aí, quer dar uma olhadinha aí no conteúdo massa, passa lá no Futuro em Jogo, beleza? Só conteúdo top, passa lá no Instagram dele, eu vou estar deixando aqui o Instagram dele aqui na tela, beleza? E antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve para o canal Família Troslagem, comentou aí no vídeo da gente aí, beleza? Tamo junto Família Troslagem, eu peço que vocês passem aí no canal do Família Troslagem, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, passa aí no canal do cara, se inscreve e dá uma força aí para o cara, beleza? Só tem vídeo top de trollagem e tudo para você imaginar, beleza? Passa aí no canal do cara, passa no Instagram em Futuro em Jogo e se vocês quiserem, passa lá no Instagram do canal, beleza? Segui aí para fortalecer nós. Então, é isso, valeu é nóis e fui! Assiste até o final, beleza? Assiste até o final, ficou top. Bom galera, nesse vídeo eu vou estar dando os toques aí, como é que você faz para dirigir, né? Para quem é iniciante e não sabe dirigir, eu vou estar dando umas dicas e tentando aí passar um pouco da minha experiência para vocês, beleza? Aqui o carro aqui está um pouquinho sujo, porque a gente está na estrada de terra, canto fechado, como vocês podem ver, não tem circulamento de veículo aqui. É um canto propício para a gente fazer esse vídeo, beleza? Vamos começar aqui. Lembrando galera, que esse vídeo foi a pedido de um inscrito do meu canal e várias outras pessoas também já tinham me pedido, só que ele me pediu recentemente e eu decidi fazer, beleza? É o Levi, então vou mandar um salve aí para o Levi. Salve aí Levi, tamo junto. Vamos gravar esse vídeo aqui no Civic e eu quero que você deixe comentários aí, nos comentários aí, para a gente trazer mais vídeos no Civic, beleza? Deixem dicas de vídeo aí, top que a gente fazer nessa estrada, na rua, aonde for, beleza? Vamos agora aqui para dentro do carro para eu começar a dar a dica para vocês. Galera, começou a chover. Começou a chover, eu não sei se eu vou gravar o vídeo aqui. Esperar um pouquinho, ver se vai passar. Fala galera, eu tentei de todas as maneiras, trouxe um chapéu aqui, algum meu capacete que eu gravo para a gente botar em algum canto aqui para gravar, mas eu não consegui. Então galera, como é que é um lugar fechado, eu vou segurando uma mão no volante e a outra aqui com a câmera, beleza? Bom galera, é o seguinte, o primeiro passo, quando vocês entrarem no carro, no caso já entrou né, vocês vão ter que regular o banco. Vocês vão regular o banco, no caso do Honda, a regulagem é aqui embaixo. Aqui tem uma regulagem, você aperta essa alavanca e o banco vai para trás, aperta ela de novo, o banco vai para frente. Aí tem essa regulagem aqui, você aperta aqui, vocês podem ver o banco deita, vocês sobem, o banco volta. Então o passo mais importante é você regular o banco, ajustar o banco aí na sua altura, beleza? O segundo passo, botar o cinto de segurança, vou só conferir, pronto. Depois que você botou o cinto de segurança, já parou de chover aqui um pouquinho, já está chovendo, mas é um pouquinho. O segundo passo, você vai regular o retrovisor. Alguns carros, a regulagem é manual, você regula aqui com pitouco e outros é elétrico. No caso do Civic, ele é elétrico. Aqui o comando. Então, vou regular o retrovisor que fique ao meu ponto de vista. Regulei o de cá. Agora, vou regular o de lá. Podem ver, o retrovisor lá. Está um pouco, né? Eu vou regular para ficar em uma vista boa para mim. Espera aí. Pronto. Regulei o retrovisor. Esse daqui também, ele é muito importante, porque você vai ter a visão do carro atrás. Se vir um carro atrás de você, você vai ver. Se você for dar a ré, você vai ver o que tem atrás. Então, esse retrovisor é muito importante. Vocês podem ver. Muito importante. Então, regula ele também. Ele já está reguladinho. Tem também, galera, regulagem de volante. Alguns carros têm, outros não têm. No caso do Civic, ele tem. Vocês podem ver aqui. Regulagem de altura. Puxar ele para fora. Empurra, puxa. Beleza? No meu caso, aqui já está filé. Regulei o volante. Pus o cinto. Regulei os retrovisores. Então, o segundo passo é o seguinte. Agora, vamos para os pedais. Descalço, galera, que é para ficar melhor para vocês. Está aqui os pedais. Aqui é o acelerador. Vocês podem ver, o giro do carro vai subir. Vocês viram? Aqui é o acelerador. Aqui é o freio. E aqui é a embreagem. Beleza? Então, aqui, o primeiro passo é o seguinte. Seu pé, quando você vai estar dirigindo, você vai levantar seu pé aqui. Então, esse pé aqui, o esquerdo, o ângulo aqui está esquerdo. Vocês vão ficar com o pé na embreagem. Esse aqui vai trabalhar só com a embreagem. O direito, que é esse aqui, vai ser só para acelerador e freio. Jamais você pode pisar com esse na embreagem. Você não pode fazer isso. Do mesmo jeito que com esse aqui, o esquerdo, você não pode pisar no acelerador. No freio também não é recomendável. Também você pisar no freio com ele. Então, esse pé aqui, o esquerdo, vai ficar só para a embreagem. Só para a embreagem. E esse aqui vai ficar para o freio e para o acelerador. Agora, o segundo passo aqui é a marcha. Na própria marcha do carro, tem um mapa. Aqui o mapa. Na própria marcha do carro, tem um mapa. Aqui o mapa. Como vocês podem ver, a primeira, ela fica para cá. A segunda para cá. A terceira para cá. A quarta para cá. Eu vou desligar o carro. O carro está ligado. Vou desligar para mostrar a vocês. Pronto, desliguei o carro. Vamos lá. A primeira marcha, você vai pegar ela. Está aqui a sua mão. E o volante. Você vai pegar ela e puxar para o lado do volante. No caso, o lado esquerdo. Pronto, puxou. Vai para frente. Primeira marcha. Neutro. A segunda. Puxou para o lado esquerdo. Puxa para trás. Segunda. Como está aqui no mapa. A terceira. O carro está aqui em ponto morto. Você vai só jogar lá para frente. Terceira. O carro está aqui. Você joga lá para trás. Quarta. A quinta. Você vai jogar ela para o lado direito. E empurrar para frente. Lado direito. Empurra para frente. Quinta marcha. A ré. Lado direito. Empurra para trás. Beleza. Lado direito. Empurra para trás. É a mesma coisa. Se tiver um passageiro aqui. Você vai jogar para o lado do passageiro. E puxar para trás. Lado do passageiro. E puxar para trás. Beleza. Beleza. A marcha aqui vai ter um mapa. Vocês se baseiam porque tem carros que mudam. Por exemplo. Tem carro que a ré não é aqui. Tem carro que a ré como se fosse engatar a primeira. Assim. Então você tem que se ligar no mapinha do carro. Beleza. Mas como você pode ver aqui. Primeira para cá. A maioria dos carros. O mapa é assim. Tem alguns carros aí que mudam. Mas. Uma raridade. Então se mudar. Você deixa aí nos comentários aí. Que eu vou estar ajudando vocês. Beleza. Está aí. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. E ré. Pronto. Marcha. Mostrei. Ok. Agora galera. Vamos para a saída do carro. Pronto. Está aqui o freio de mão. O freio de mão. Para você. Desengatar ele. Você é só apertar esse botão. Puxar um pouquinho para cima. E solta. Pode ver que o carro anda. E para puxar. Puxou. Para desengatar. Você vai apertar esse botão. E puxar ele um pouquinho para cima. E soltar. Aperta o botão. Solta. Aperta o botão. Solta. O carro. Pronto. Você puxou o freio de mão. O carro está parado. Se você ligar o carro. Pronto. Engatei a primeira. Vou sair. O carro não sai. Então ele não sai. O carro está ligado aqui. Em neutro. Pronto. Freio de mão engatado. O que é que você vai fazer? Você vai desengatar o freio de mão. Engatou. O carro está livre. Pode ver. O carro está livre. Agora. Vamos lá para os pedais. Eu vou tentar botar uma câmera aqui. Só nos pedais. Para vocês se ligarem. Beleza? Vai ficar uma só nos pedais. Eu vou deixar uma. Um videozinho aqui pequeno. E esse aqui vai ficar só para a gente. Se basear aqui na marcha. E na visão aqui do carro. Beleza? Vou dar um pause aqui. Então galera. Talvez a câmera lá de baixo não dê para pegar os pedais. Mas mesmo assim eu vou mostrar. Está aqui o pedal. Você vai pisar na embreagem. Topar. Topou ela. O pézinho aqui em cima do acelerador. E o outro na embreagem. Você vai engatar a primeira marcha. Engatou a primeira marcha. Agora você vai soltar devagarzinho. Está vendo? Você vai acelerar devagar. Só um toquezinho assim no acelerador. De preferência você pode ficar fazendo assim. Devagarzinho vai soltar. Devagarzinho vai soltar. Olha para vocês verem. Devagarzinho. Vou soltar. Olha para vocês verem. Devagarzinho. Vou soltar. O carro andou. Então é isso. Mais ou menos isso aqui. Botou a primeira marcha. Devagarzinho. Vai soltando. Você pode ver que se você não acelerar. O que vai acontecer? Você vai soltar. O carro estancou. Então. Você tem que ligar. O carro. Soltar devagarzinho. E ir acelerando. Entendeu? E o carro vai andar. Então. É mais ou menos desse jeito aqui. Então é muito importante também galera. Quando você for sair de qualquer canto. Você está de olho nos retrovisores. Como aqui é lugar fechado. Nem por isso assim eu fico. Deslechado. Digamos assim. Pronto. Você sai. Solta. Olha. Soltei a embreagem. Estou só com o pé no acelerador. O carro está andando. Olha. Deixar o vídeo aqui para vocês verem. O carro está andando. Olha. Soltei o pé da embreagem. Só com o pé no acelerador. Ah Pedro. E agora para a gente passar para a segunda marcha. Como é que a gente faz? Então. Para a gente passar para a segunda marcha. O carro está aqui. Vai ser o mesmo macete. Espera aí. Que vem uma moto aqui. Então galera. O carro está aqui. Vai ser o mesmo macete. Você vai pegar a marcha. Dá um toquezinho na embreagem. Empurra a embreagem. Que torna a embreagem. Passa a segunda marcha. Vai soltando devagarzinho. E acelera. Não pode deixar o carro morrer. Passou a segunda marcha. Soltei a embreagem. Segunda marcha engatada. Para passar para a terceira. Mesmo esquema. Você acelera um pouquinho o carro. Quando você ver que o carro está pedindo marcha. Ele vai ficar. Geralmente se o seu carro tiver conta giro. Quando ele chegar ali nos dois mil giros. Tipo agora. Aí ele já está no ponto de trocar a marcha. Você vai pisar lá na embreagem. E vai engatar a terceira. Engatou a terceira. Está aí o carro. Andando de terceira. Beleza? Mesmo jeito você vai fazer com a quarta. Aqui de quarta. Vai. Pisa na embreagem devagarzinho. Solta. Está aí. O carro está andando. Tranquilo. Ah Pedro. Tem uma curva aqui mais na frente. Como é que eu faço? Está aqui o carro. Tem nenhum dos pedaços nos pés. Está aqui a curva. Você vai pisar na embreagem. E vai pisar na embreagem. E vai pisar no freio devagarzinho. Pisei na embreagem. Vou pisar no freio devagarzinho. Tiro o carro de marcha. Aí você vai reduzir. Claro. Uma curva. Aí se o carro estava na terceira. Você joga para uma segunda. Botei a segunda agora. Agora eu vou sair. Estou na segunda. Fiz a curva. É claro. Tem que ligar a seta. Eu não liguei. Eu estou com a mão ocupada. Mas como aqui é fechado. Como disse a vocês. Pronto. Aí lá na frente. Tem mais uma curva. Ah Pedro. Tenho que parar o carro. Estacionar. Como é que eu faço para botar a ré? Parei o carro aqui. Outra coisa galera. O freio. Vou mostrar aqui para vocês. O freio. Ele é muito sensível. Você não pode chegar no freio e pisar de vez. Que vai acontecer isso. Vou acelerar aqui. Vou pisar no freio de vez. Para você ver. Entendeu? O carro dá uma brecada. Você já bate aqui com a cara no volante. Então. Você tem que pisar no freio devagarzinho. Olha. Está o celular caindo lá no chão. Você vem aqui. O carro está andando. Você vai pisar devagarzinho lá. Só devagar. Se você pisar com força. Ele já dá o impulso. Pronto. Para engatar a ré. Engatou a ré. Vai soltando devagarzinho. E usa esse retrovisor. Para você ver lá atrás. E os outros retrovisores também. Aqui eu já posso estacionar ele. Se eu quiser estacionar ele bem direitinho aqui. Entendeu? Então galera. É mais ou menos isso aqui. Beleza? Não sou o profício aí para ensinar. Mas espero que vocês gostem aí. E esse vídeo aí foi mandado direto para a Levi. Então Levi. Está aí o vídeo. Carro manual. Em breve. Se aparecer um carro automático aí. Eu tive a chance de andar. De gravar com carro automático. Eu já andei em carro automático. Não é difícil. É fácil. Tem um macetezinho também. Mas. Se aparecer um carro automático aí. Eu pego para gravar para vocês também. Beleza? Espero que gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho. Beleza? Ativa o sininho ainda da notificação. Compartilha aí para todos os seus amigos e familiares. Olha. Engatei a primeira aqui. Vou sair do carro. Segunda. Solta devagarinho. Acelera. Está aí o carro andando. Terceira. Solta devagarinho. Acelera. Beleza? Então esse é o macete aí. Espero que vocês gostem. Valeu. É nóis. E fui! E fui!